Depois de amargar duas safras consecutivas com prejuízos por causa do clima, os produtores de melancia do Rio Grande do Sul têm a expectativa de recuperar o investimento na lavoura. Às vésperas da colheita, o clima seco favorece o desenvolvimento das frutas. O Delta do Jacuí é a principal região produtora de melancias no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, nas demais regiões, a produtividade média é em torno de 20 toneladas por hectare. Por aqui, o rendimento chega a 30 toneladas de melancias por hectare. Este extensionista da EMATER explica que por mais que sejam realizados os tratos culturais, na produção de melancia, o clima é fator decisivo, uma vez que as plantas são muito sensíveis ao ataque de fungos. O principal problema da melancia é a questão fúngica, né? Aí são fungos que atacam. Isso depende muito do clima. Esse ano está se encaminhando para um clima mais seco, né? A gente veio de dois anos ruins para a melancia, que teve muita chuva e a tendência é que esse ano não tenha tanto problema. Aí o tratamento normal são os fungicidas, né? E mesmo com produtos químicos, se o ano não ajuda, nem mesmo o fungicida vai resolver o problema. Então, esses dois anos que tiveram problemas de excesso de chuva, embora o produtor tenha feito todos os tratos sanitários, eles colheram muito mal, né? E esse ano, ao contrário, com os tratos sanitários normais que eles fazem todo ano, eles vão conseguir uma safra bem melhor. Então, a gente fica dependendo basicamente do clima, né? Tiago cultiva nove hectares de melancia nessa propriedade em triunfo. Em meio à plantação, encontramos pelo menos três estágios da fruta. Enquanto algumas estão prestes a sair do campo, outras recém começam a brotar. E ainda, muitas abelhas fazendo o trabalho de polinização nas flores. O produtor explica que em uma mesma área, tem variedades precoces e outras mais tardias. Olha, aqui nessa área a gente tem a Top Gun e a Fênix. A Top Gun a gente planta, ela é uma melancia mais precoce, né? E uma melancia de mais peso, né? E a Fênix é uma melancia rápida, que tem que tirar ela bem rápido, porque ela é passadeira, né? Mas é uma produção bem alta. E esse ano o clima está colaborando. Foram as chuvas diversas que andou dando meia forte, mas está tranquilo. Ao contrário do ano passado, né? Que foi uma perca muito grande para todos os produtores. O que prejudicou aí bastante o ano passado? Chuva excessiva, né? E o que a chuva acaba ocasionando? Dá o betô, mais conhecido como betô. Que é uma pintinha que dá embaixo de melancia, que dentro de dois, três dias aí ela apodrece, né? Dá muito freguês, leva a melancia e dentro de dois, três dias ela apodrece e acaba o produtor perdendo e o comprador também, né? Muito complicado. Sim, por enquanto tranquilo. Só a chuva de outubro que judiou um pouco aí. Mas agora tem o tempo que está ocorrendo dentro do necessário para ela aí, tá? Por enquanto muito tranquilo. Até pode ver, ó. A produção tem quatro, cinco tipos de melancia que vai dar quatro a cinco apanhas, né? No ano passado foi feito uma, duas no máximo e uma melancia sem qualidade, né? Esse ano tu já pode ver que é uma melancia bem formada, ó. Tem uma melancia bem graúda ali das primeiras. Só aqui a gente vê quatro tipos de melancia, quatro apanhas no caso, né? No ano passado a produção foi muito pouca e a qualidade muito baixa. Esse ano está se preparando para ser de boa qualidade, né? Em outro lote ele nos mostra as frutas com tamanho semelhante a bolas de tênis. E relata que somente depois desse estágio é que se tem a certeza de que o fruto não vai ser perdido. Essa aqui é uma melancia, ó, nesse ponto que ela está aqui, ó, na base de 25 a 26 dias para ela estar pronta agora nessa época, de início de dezembro agora para frente. A melancia é tipo assim, só pode dizer que ela está vedada, que a gente costuma dizer que nem lavoura, tipo assim, desse tamanho. Tipo essa aqui, ó, é uma melancia que tudo depende do clima. Tem que dar o clima certinho para ela não ter perigo de abortar. Essa aqui já dificilmente vai ser abortada, né? Os cultivos são realizados em terrenos arenosos, com declividade para a drenagem do solo. O produtor também nos conta que o manejo das melancias passa pela mão de obra familiar. Para ele, a resistência da casca da fruta também serve para definir que tipo de mercado acessar. O tratamento do solo é o mesmo, né? A gente tem que correr para fazer análise, né? Porque exige muito isso aí, né? Não adianta a gente trabalhar fora do que a análise manda ali, né? Botar calcário, fazer adubação certa, na hora certa, limpeza na hora certa também, que isso manda muito, né? E há variedades que a gente sabe que tem que colocar um pouco mais de adubo, outras menos, depende da rama para ser mais vigorosa, menos vigorosa, né? Cada variedade tem um... já com o tempo a gente já aprendeu um pouco, né? Melancia é o que manda, tipo, se vai vender para fora, tem que ter uma casca resistente. Que aqui, se for uma melancia que não seja resistente à casca, não tem como mandar para fora, né? E aí já é tipo essas que a gente tem bem precoce, tem um pessoal que gosta muito de vender em fatia, coisa assim. Aí a gente vende essas que a casca é mais fina, né? Para não ter problema no transporte. Hoje em dia está muito fácil, a gente usa bastante palha também. Sendo viagem perto, aí não há problema, né? Enquanto a isso. A região, que fica a cerca de 150 quilômetros da capital Porto Alegre, se destaca por ter em torno de 1.300 hectares com melancia. A cultura existe no local há mais de 50 anos. Tempo suficiente para que o produtor tenha adquirido conhecimento e experiência que garantem a alta produtividade e a lucratividade na fruticultura. Basicamente é pela tecnificação do produtor de triunfo. Não é tanto a questão do clima. Temos regiões aqui do Rio Grande do Sul que tem o clima mais favorável, mais seco, microclimas melhores. Mas triunfo é uma região que há dezenas de anos, pelo menos 30 anos, se planta melancia, até mais. Então esse produtor já conhece bem o sistema de cultivo, investe. A média de gasto das lavouras aqui é bem maior do que nos outros municípios do Rio Grande do Sul. Aqui o produtor investe em tecnologia, em adubação, adubação pesada. E com isso ele vai ter maior renda, porque ele tem uma maior produtividade. E essa produtividade compensa esses investimentos. Os produtores médios da região gastam 4 mil reais por hectare. Mas tem produtores que chegam a gastar 7 mil reais por hectare. Isso é um valor muito elevado comparado às outras culturas. Mas é uma lavoura que pode te dar mais de 20 mil reais, dependendo do ano e do preço que tu conseguir pelo produto. Então o retorno é favorável, se tu colhe uma lavoura. E aí dependemos basicamente do clima, para ter um retorno melhor. Ela se paga, é uma lavoura que se paga. E a tendência é que o produtor tenha bons ganhos. A safra gaúcha abastece o mercado interno. Na temporada de veraneio, a fruta é quase toda destinada para a região litorânea para o consumo in natura. O presidente da Associação dos Produtores de Melancia aponta que a colheita já era para ter começado. Mas em função das chuvas, o trabalho deve atrasar em 15 dias. E como um dos produtores mais experientes da região, ele aponta que para o mercado, a melancia deve apresentar coloração intensa e um paladar agradável. Para chegar nesse equilíbrio, além do clima, a variedade cultivada também influencia. Ela tem que ter cor verde por fora, bem vermelha dentro, que a aceitação de mercado hoje tem que ter polpa vermelha, porque senão não atrai o consumidor. E também o blitz da melancia tem que ter doçura, né? Então hoje a gente vai mudando de variedades, conforme vai mudando o clima, parece que vai mudando o perfil da melancia, a gente tem que ir se atualizando, tem que ir trocando de semente e variedade para ir melhorando. Hoje a variedade mais plantada que eu vejo é a Top Gun, Caristã. Tem umas outras variedades aí, como a Vista, tem outras variedades aí que plantam, né? Então, mas o que eu vejo mais plantado é a Top Gun, tem a Manchester também, que é uma melancia, só que na nossa região a Manchester é uma melancia que a miúda não dá boa. Então eu até nem planto ela, mas tem outros que plantam. Só que é uma melancia mais resistente ao sol. Mas eu prefiro mais a Top Gun e Caristã, que eu tenho plantado. É uma melancia que tem aceitação no mercado, tanto a pequena como a graúda. Ela toda é bem vermelha dentro, é doce, tanto a pequena como a grande. É uma melancia que tem comércio. Embora a melancia seja a principal atividade da região, a falta de terras tem levado produtores a plantar mais ao sul, onde o clima também é favorável. E mesmo com perspectivas de uma safra plena, o presidente aponta que é preciso estar atento aos preços pagos ao produtor. Como garantia, também é preciso pensar em outras atividades complementares para não haver prejuízos. A cultura que mais o pessoal planta aqui em Triunfo é a melancia, né? Hoje, vamos dizer quantos produtores tem em Triunfo, isso aí tem mais de 300 produtores, né? Ou bem mais que isso. Mas todo mundo planta um pouco e veve da melancia. Eu planto outras, planto mato, planto mato, tem maioria, planto, diversifica no meio, planta mato, eucalipto, acássio. Planta um pouco de milho também, a gente vai diversificando. Não pode ser só uma cultura. Eu vejo esses que estão plantando só uma cultura, não está dando muito certo, não. Se dá um ano que dá errado, né, cara? Daí ele fica sem nada, né? O que vai para o grande mercado é mais bem classificado, né? Essa que nós vendemos nesse mercado geral aí é uma melancia que vai a pequena, vai a grande, né? Vai aquela que tem uma mancha. E para as redes de mercado grande, hoje eles são exigentes, está certo eles, né? Vai só a bem boa, né, cara? Daí tem aquela melancia de segunda que vai para o mercado. Isso também ajuda a derrubar o preço. Daí muitos botam o preço lá embaixo, essa melancia, né, cara? Aquela melancia descartada, né, cara? Mas é toda vendida, né? Toda vendida só com preço inferior. Hoje um preço aí satisfatório tem que ser na barra, no mínimo, 60 centavos o quilo, né? 50, para nós poder tirar, se nós tiver produtividade, né, cara? No ano passado nós vendemos a 1 real o quilo, mas não tinha produtividade, também não adiantou, né, cara? Então eu não espero pegar muito preço, não adianta querer muito, porque senão depois não vende no mercado, né, cara? E eu acho que esse ano vai ter uma produtividade bastante, e se nós não fazer preço, nós não vendemos. Eu estou com medo esse ano, eu acho que vai ter bastante fruta e o comércio não está fácil, o povo está sem dinheiro para comprar.